As quartas de final da LNF 2024 vão começar e de cara tem esse jogaço. O Santo André despachou o atual campeão Atlântico e recebe o Praia Clube, classificado depois de dois empates com o Campo Morão. O primeiro duelo acontece em Santo André, dia 1º de novembro, 8 da noite, com transmissão do Bande Esportes, da KZTV e da LNF TV no YouTube. O jogo da volta é uma semana depois, sexta, dia 8, às 7 da noite lá em Uberlândia. Quem leva melhor? Não dá pra perder um segundo. Vai ser um jogão, óbvio! LNF, o melhor futsal do mundo!